Considere a seguinte situação hipotética e, ao final, responda o que se pede. Se com 120 policiais militares, o 88º Batalhão de Polícia Militar consegue atender a 40 ocorrências, estão atendendo 40 ocorrências policiais por dia, e patrulhar 420 quilômetros de vias urbanas por dia, operando em sua capacidade máxima. Quantos policiais são necessários para que o 89º Batalhão de Polícia Militar, também operando em sua capacidade máxima, consiga atender a 70 ocorrências policiais por dia e patrulhar 350 quilômetros de vias urbanas por dia? Considere o tempo médio de atendimento de ocorrência, o tempo médio de patrulhamento por quilômetro, igual nos dois batalhões. Marca a alternativa correta. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Regra de três composta, tá? Regra de três composta. Como é que eu sei que é a regra de três composta? Porque ele deu as três informações ali, né? E aí, galera, a técnica R diz o quê para a gente? A técnica R. Regra de três composta, o que eu devo fazer, gente? Na regra de três composta, família, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou usar o método do pergunta inverte. Você não gosta do pergunta inverte. Você não gosta da seta, você não gosta de ter que analisar se é direta ou inversa. Então, esse método é para isso. Então, vamos lá. Você tem o primeiro batalhão que diz que 120... Deixa eu fazer aqui de visuário para a gente brincar, tá? Primeiro batalhão. Esse primeiro batalhão diz que 120 policiais... Atendem 40 ocorrências... Atendem 40 ocorrências, né? Deixa eu melhorar aqui. Vou pegar aqui. 120 policiais... Atendem 40 ocorrências... Botei aqui traço para se tu não confundir com zero, tá? 40 ocorrências... Patrulhar 420 quilômetros, né? Aí ele quer saber quantos policiais, x policiais, tá? Para patrulhar 350 quilômetros... Aí atender 70 ocorrências, tá? Beleza. Olha só. É o método... Vou até aparecer aqui. É o método do pergunta inverte por quê? Você pergunta o que ele quer fazer na questão. Entenda. Quando eu falo, pergunto o que ele quer fazer, não é o valor do x, tá? Ah, ele quer fazer policial. Não. Não é isso. Não é o valor do x. Às vezes é, às vezes não. Você tem que ir no texto e ver o que ele quer fazer. Então vem comigo aprender. Vem cá. Vem, vem, vem. Ó. Você vai o bisu aí direto no número e perguntar se ele quer fazer aquilo. Por exemplo. Se com 120 policiais militares... Cara, ele quer fazer policial militar? Não. Já tem 120, né? O batalhão consegue atender a 40 ocorrências? Opa. Ele quer atender a ocorrência. E patrulhar 420 quilômetros? Opa. O que ele quer fazer? Atender e patrulhar. Opa. Encontrei o que ele quer fazer. Tá? Pergunto o que ele quer fazer. O que ele quer fazer? Atender e patrulhar. Encontrei. Quando eu encontro o que ele quer fazer, eu venho aqui e marco essa coluna. Ele quer atender a ocorrência e patrulhar os quilômetros. Então eu marco essas colunas. Tá? Ele pode, na questão, estar querendo fazer mais de uma coisa. E não tem problema algum. Geralmente, é só uma coisa que ele quer fazer. Nessa questão, ele quer fazer duas. Não tem problema. Se quisesse fazer três, é a mesma coisa. Beleza? Entendeu? Ele quer atender as ocorrências e patrulhar os quilômetros. Beleza? Agora, o que eu faço? Perguntei. Beleza? Já perguntei o que ele quer fazer. Agora, inverte o quê? Que é o método do pergunta inverte. Inverte o quê, Renato? Você vai inverter a coluna do que ele quer fazer. Como assim? Vem comigo. Você vai pegar aqui. Vai repetir. 120 policiais. X policiais. Aí, 40 e 70, tu vai inverter. Ocorrência, tu vai inverter. Porque é o que ele quer fazer. Vai ficar 70 ocorrências. 40 ocorrências. Tá? Aí, 420, 350. Vai inverter também. 350 quilômetros. 420 quilômetros. Beleza? Fez essa inversão? Maravilha. Agora, já perguntei, já inverti. O que eu faço, Renato? Para resolver, é só você vir aqui onde tu inverteu e multiplicar os de cima e os de baixo e igualar. Aí, a conta vai ficar como? Deixa eu sair daqui para ficar legal. Vai ficar, sempre deixo do X do lado de cá. X vezes 40, vezes 420, igual lá em cima, 120, vezes 70, vezes 350. Maravilha? Vai todo mundo para lá. X é igual a 120, vezes 70, vezes 350, sobre 40 vezes 420, beleza? Aí, eu vou cortar zero, não tem jeito. Vou cortar esse zero com esse zero. Vou cortar também esse zero com esse zero. Maravilha? E aí, agora, eu vou repetir aqui, que eu vou simplificar, tá? Fica 120 vezes 7, vezes 35, sobre 4 vezes 42. Galera, eu vou simplificar o 120 com 4, isso dá 30. E aí, agora, eu vou deixar para fazer a conta aqui normal, tá? Vou fazer a divisória aqui, para ficar legal. Para você entender legal, tá? Vem comigo, olha para cá. O X vai ser 30, vezes 7, vezes 35, sobre 42. Família, eu vou simplificar. 7 com 42, pode, aqui vai dar 1, aqui vai dar 6. Ah, Renato, se eu fizer a conta toda, vai dar a mesma coisa no final. Então, você vai ter X igual a 30 vezes 35. Aí, eu vou fazer a conta aqui, tá? 30 vezes 35, que dá 1.050, divididos por 6. 1.050, divididos por 6, galera, isso daí vai dar 1.75, pronto. Então, a resposta é 1.75. Marca o V da vitória na letra B. Marca o V da vitória na letra B. 1.75. Maravilha, questão maravilhosa. Vem cá, você quer aprender raciocínio lógico-matemático da forma correta para passar no concurso da PMMG? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PMMG. Olha o que você vai ter acesso ao comprar o nosso curso. Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica. Vamos te dar toda a base necessária, por quê? Cai matemática nesse conteúdo. Você vai ter um módulo de raciocínio lógico-matemático. Ou seja, antes de chegar no conteúdo que está no edital, a gente te dá toda a base. Você vai ter um suporte, tira dúvida do aluno, teve dúvida em aula, questão, vai estar lá o suporte para você tirar e a gente vai te responder. A gente te pega pela mão e só te solta lá na frente. E aí entram os bônus. O bônus 1 é um e-book de RLM com 173 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, galera, é o cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico-matemático na PMMG em apenas oito semanas. Isso mesmo. Você vai ter um cronograma, uma rota de estudos para você seguir cada dia o que tem que fazer. E dentro do curso eu te ensino como usar essa rota e é um GPS para você. E em oito semanas você está pronto para sair do zero e gabaritar. E além disso, o bônus 3, nós chamamos mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Mas Renato, qual é o meu investimento? Está aí a continha, né? Soma todo mundo. Se você somar todos esses valores aqui de tudo que tem no nosso curso, o seu investimento seria de R$ 947,90. Mais de R$ 900,00. O primeiro salário você já recupera. O primeiro salário já recupera. E lembra, é para a vida inteira. Mas nós vamos te dar um descontão de R$ 947,90 por apenas, se você comprar hoje, agora, apenas R$ 12,30,72 ou R$ 2,97 à vista. Doze vezes você pode fazer no cartão de crédito, pode parcelar em até doze vezes. E R$ 2,97 à vista no cartão de crédito e no boleto. Então não perde tempo, cara. O link está aqui na descrição. Clica agora, matricule-se. Eu te espero lá nas aulas do curso para a gente sair do zero ao gabarito e RLM na PMG em apenas oito semanas. Um grande beijo. Até lá. Valeu! Tchau, tchau.